Você não chegou aqui por acaso nem à toa, você vai receber uma forte revelação nesse instante aqui conosco no Clarividência Online. Respira fundo, se concentra, você vai receber essa forte revelação meu amigo e minha amiga. Para vocês que estão aqui conosco, cuidado com o ciúme, com a falsidade. Não subestime aquele que você acredita que está apenas adormecido. Se acerque-se também de saber o que lhe é de direito. Não tenha medo e nem vergonha de defender o que é o certo, tá bom? Porque aqui há situações de pessoas que estão se deixando levar pela tentação do fácil. Não estão enxergando com clareza. Estão se deixando levar pela manipulação ou por falsas promessas, tá? Cuidado, cuidado com isso. Meu amigo e minha amiga, para vocês me fala aqui sobre uma certeza também vindo em tua vida logo em breve. O esclarecimento e as máscaras que irão cair. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Decreta, joga para o universo porque a palavra tem poder. Decreta. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Decreta. A palavra tem poder. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida.